Eu vim lhe contar que meu filho Eduardo vai se casar com sua protegida. O golpe tá aí. Temos que definir a data do nosso casamento. Maria já caiu. Vou me casar, tá? Casar? Com quem? Nesta sexta, meio-dia. Este é um casamento por conveniência. Depois que assinar a papelada do casamento, daí em diante, quem comanda o espetáculo somos nós. Maria Esperança. Maria Esperança.